Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Sabores da Vó Rose Hoje vamos fazer uma sobremesa rapidinha e muito prática de fazer Danoninho caseiro ou pode ser grego caseiro também porque ele vai ficar bem firme Bora lá para essa receita? Vou colocar aqui dentro do liquidificador duas latas de leite condensado Porque eu estou fazendo duas receitas Se vocês for fazer uma só, coloquem uma só, tá? Estou colocando marcas diferentes, porque eu tinha marcas diferentes aqui, mas não tem importância Usem a qual vocês gostarem e estiverem em casa, tá? Ó, dois leites condensados, um copinho de orgute natural Dois cremes de leite, lembrando que se for fazer uma receita, coloque um só Estou colocando dois, porque eu estou fazendo duas receitas E dois sucos de maracujá, porque eu vou fazer no sabor de maracujá Vocês podem fazer de morango, o sabor que vocês mais gostarem Tá? O sabor não vai interferir aqui no nosso doce Vou tampar aqui, gente E vou levar para bater no liquidificador Assim que eu bater por um minutinho eu volto Gente, bati Olha aqui Olha que grosso, que maravilhoso que fica Vou despejar aqui nessa travessa Tá bem grosso Se vocês quiserem colocar individual Umas tacinhas, um copinho descartável Também dá, viu? Criançada adora, né? Criançada em casa, fica toda hora pedindo doce Olha aí Vou colocar na geladeira Enquanto isso, vamos fazer a caldinha Enquanto o nosso doce gela Eu vou dissolver aqui, ó Uma colher de sopa De amido de milho Vou dissolver E vou colocar aqui numa panela Uma colher, tá gente? Isso aqui é opcional Quem não tiver e não quiser Não tem importância Mas ele ajuda a tirar Para não ficar tão doce Tira um pouco o açúcar do doce E um maracujá Com a semente e tudo E aqui tem três colheres de açúcar Que eu vou colocar aqui Vou mexer tudo aqui E vou levar ao forno Assim que começar a ferver Eu mostro para vocês Gente, corrigindo Vou levar ao fogo E não ao forno, tá? Vou levar ao fogo E assim que ferver Eu mostro para vocês Gente, olha Tá fervendo, tá vendo? Eu deixei ferver por um minuto Minuto e meio aqui Para ficar bem cozidinho o amido Agora eu vou esperar Vou desligar o fogo E vou esperar esfriar Para pôr em cima do doce Não pode colocar ele quente Assim em cima do doce, tá? Vamos aguardar esfriar E depois eu coloco Gente, olha Deixei na geladeira Umas duas horas ou mais Para ficar assim, ó Bem durinho Bem gelado Ele e bem gelada a calda Vou colocar a calda aqui por cima Gente, essa calda é opcional Quem não gostar, não quiser Não coloquem, tá? Mas combina super bem Olha que delícia Aqui é só o maracujá Um só Olha aqui Que lindo Gente, olha Eu vou cortar aqui Para vocês verem Olha aqui que durinha Olha essa sobremesa, gente Que rápido Fácil E deliciosa Olha a consistência Desse doce Maravilhoso Pode fazer do sabor Que vocês gostarem Meus amores Espero que tenham gostado Da receitinha de hoje Façam Vale a pena É gostoso demais Se inscreva no meu canal Se ainda não é inscrito Sejam bem-vindos Quem estiver chegando agora E quem já é inscrito também Sejam bem-vindos Se inscrevam Gente, se inscrevam Deixem o joinha Compartilhem Para ajudar o canal E acionem o sininho Para sempre receber notificações Das receitinhas Que forem saindo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau